A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos começar com a Sobella, Sobella, boa tarde, bom menino, nosso programa de Time Out. Quico é o congresso que está aqui no 4 e 16 de outubro? O que será? Boa tarde, o congresso está aqui na pôr de分享 e de prevenção de drogas, com a prevenção do uso de drogas, em conexão com o de 30 anos de existência da FADA, a fundação de droga, que foi presencial na ano de 94 a 26 de outubro. E também tem diferentes palestras que estão vendendo aqui. Quanto é o target market para o Congresso aqui? O povo em geral. Tudo em geral? Sim, só para o profissional. E também para o maior. Então também tem o tema, por exemplo, de que influência maior tem entre o uso de alcohol e o uso de drogas. Como pode evitar isso aí? O que é o momento exato para o convivir a papia ou o bairro sobre um tema? Como pode explicar? Está ficando muito bom e aberto com o que é só para o profissional, para o trabalho de escola, para o trabalho social. E também para o maior, para o estudante, para o jovem. Então também tem um tópico diferente. Eu faço uma pergunta para a Janila. Eu faço uma pergunta para o Adobo. Janila, você tem que encargar uma caminata que você tem que fazer hoje em outubro? O que é a meta de caminata? A meta de caminata é a caminata. A nossa raciência é a turma. Essa foi uma parte de nosso irmão de Sintacará. E a gente que... O que é Sintacará, exatamente? Sintacará é a começar na América. Quando tem um mener que fica à Mariana. Quando tem um DA-person que está em parte de narcotráfico, polícia. A gente é um trabalho. Não tem trabalho. No trabalho. O diante? Não tem trabalho. Não tem trabalho. Não tem trabalho, não tem trabalho, não tem trabalho, não tem parte. Então, a gente tem que decidir se fazer algo. Um tipo de jogabilidade, no mundo em grande, o que é assim. Então, a dor de esse é a lanta, cada ano ela vira algo mais grande, e a Aruba também é a causa da sua fada, a água que ela vai correr, é uma boa maneira para nos promover e partir aqui. De quanto ano você está fazendo? Se manda cinta corrada... De quanto ano você vai fazer? De quanto ano você vai fazer? Se cabou, a fada. De 21 anos. 21 anos acaba? Sim. Wow. E há uma enquete com o lema, Love Yourself, Be Drug Free. Então, a fada está usando como parte de uma atividade sana para a curva, e assim ela vai demonstrar passivamente que ela vai contra o mundo de droga. Então, ela também vai usar também de viajar para recordar a fonte, e assim ela vai cobrir com os gastos. A televidente, agora nós vamos perguntar uma outra coisa. Diga-se aqui, nós vamos ver se conversando mais com tanto Sobella e Janina. Sobella, Sobella, Sobella e Janina Coque, ambos Coque ou Arnett, ambos de fada. Beleza, você tem alguma cifra de quanto mocha está trabalhando, está metida ou está usando droga? Sim. 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 Quanto é o maratão? Quanto é o maratão? 10 km para o RAN. Aqui tem um RAN e o RAN. Aqui tem registração, você tem o BEP-numbre, tem o Corredor na Aruba. Aqui tem 3 trofeos, um pouco Under-20, um pouco de categoria Male e Female, e em cada categoria tem uma medalha, um dos de terceiro lugar. Você quer maratão? Não, não tem maratão. Não, não tem maratão. Sempre tem maratão. Sempre tem 10 km? Não. Normalmente é 5 km, antes de ter um FUNWALK. Então, depois que nós fizemos 3, nós fizemos um WALK&RUN. WALK&RUN. É o dia 18, depois do seminário? Sim. Então, participando do congresso, você pode enviar para o Corredor? Corredor. Quando nós fizemos aqui, quanto vai entrar? Quanto vai entrar? Quanto vai entrar? É 10 flores para inscrição. Então, viajar aqui, está 6 horas e me entra. Então, por dia 5 de maio, vai ter inscrição. Então, para registrar a minha educação. Então, você pode inscrição para a minha educação. Então, você pode inscrição para a minha educação? Sim, claro. E a visa? Não, sim. E a visa do coroná. Só que a pessoa vai entrar para a minha educação. Ok. Não, não estou entendendo. Eu vou ter melhor a controlar também. Correto. Ou isso é um congresso? Não pode registrar a nossa website, o congresso, www.congressprevention.com Ou não pode passar para nós na FAD e a nossa registração. Na FAD também? Sim. Na campanha de estrada número 5, de acordo. Então, você está feliz com o trabalho que você está fazendo? Sim. Para mim, eu espero que seja mais fácil. De maneira? Prevenção e formação. Eu não tenho trabalho no mundo de drogas. Está rápido alto? Eu também. Eu não tenho mais cifras, mas é rápido visível. Temporada de carnaval, fiesta, não, concierto, não. Eu também. Você quer acessibilidade para drogas? É rápido fácil na rua? Aparentemente, sim. Não está aí. Nós temos que começar com drogas e álcool. Não é só álcool que você beber, mas é remédio também. Então, a gente tem que comer com álcool. Então, nós não temos que louvidade, nós não temos que pegar um bando, que nós vivemos de uma cultura que o álcool está mandando ángeles. Todos os eventos, todos os eventos, se tem álcool, se não, não está bom. Então, a gente tem que pegar um congresso. Correto. Então, durante esse, nós estamos com um congresso, para enviar, nós também, com Aruba, também há um congresso a nível de prevenção. Uma coisa que nós queremos, para nos atender, nos atender, e nos tornar consciente da situação, nós podemos, nos atender a nossa mente, a maneira de pensar, então, assim, a prevenir, e para, aqui, cinco, dez anos, agora que, tem que chegar, pessoas que não tem que barra com a prevenção, a gente que está jovem, a gente que tem que liderar os países. Então, nós temos que trazer aqui para ti. Televidente, uau! Diz, quatro, dia, cinco, e dez de outubro. Um congresso, sumamente importante para nós, porque vai o ato, porque vai ver o que está passando, porque vai ver o que está acontecendo, para prevenir, prevenção de droga e alcohólico, saque da boa oportunidade. Diz, quatro, dez, cinco, dez, seis, até o três dias, depois vai de um lugar, vou de FADA, e você conhece FADA. O que FADA faz, é algo, hobby bom e importante. Nós abriu tempo, para nós começar a colocar o toro na sucaço, porque é fácil para dizer, não sem tanto usar, mas é difícil para dizer, quem está financiando, full, o mundo de droga, e tem o problema que vai precisar. Também, com você, o que você está fazendo, tremendo trabalho, segui com ele, wow, me desespero, dois milênios, dez milênios, e o congresso, gente da sala. Interesada. Foi bem, foi bem. Thank you. Tchau. 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 Tchau.